Lâmpada de música, a famosa bola musical, gente, vocês já viram essa lâmpada aqui? Então, diz que essa lâmpada aqui, ela tem bluetooth, e ela, quando a gente conecta ela no bocal de luz, ela acende as luzes, e você pode conectar com o celular pelo bluetooth, e eu quero ver se isso aí é verdade. Foi baratinho, tá? Demorou 20 dias pra chegar, mas chegou, porque vem da China, né? Essa lâmpada custou mais ou menos aí uns 30 reais, tá? Que eu comprei, mas não se preocupe, você tem que comprar e esquecer que você comprou, deixa lá, demora mesmo pra chegar. Mas a gente vai testar aqui, vou te ensinar como usar, como funciona o controle, tá vendo? O controle dá pra ver que vai quebrar rápido, porque é um controle bem fraquinho, aparentemente, sabe? Mas, parece que é que liga e desliga a luz aqui, ó, controla as cores, vamos ver. Pô, toca a música, né? Então, é uma lâmpada caixa de som, né? Porque aqui, ó, aqui é o som, aqui é os alto-falantes. Então, vamos ver se realmente é isso aí mesmo. Vou pegar aqui um bocal, e a gente vai conectar pra gente ligar a nossa lâmpada. Mas antes disso, gente, vocês estão vendo que aqui tem um plástico? Vamos tirar esse plástico daqui, porque esse plástico aqui, com certeza, é da bateria. Veio pra não gastar a bateria, né? Porque, senão, fica gastando sem estar usando. E calma aí. Ó, fez um barulho aí, ó. Ligou. Gente, vocês podem escolher as cores também da lâmpada, tá? Você tem essa daqui, ó, vermelha, verde e azul. Você escolhe, ó, lâmpada LED, lâmpada de música, que vem tudo em português, ó. Controle remoto infravermelho. E aqui vem com o símbolo da Anatel. E a caixa veio assim, ó, toda amassada. Não sei nem se vai funcionar, né? Porque uma lâmpada num estado desse, se chegar assim na nossa casa, né, é complicado. Mas, vamos ver. É bivolt, tá, gente? É cor de LED brancos ou quente. Base da tampa E27 ou B22, que é o bocal de luz, né? Interruptor de duas seções, alterna entre luz branca e colorida. Ah, você também pode usar como uma lâmpada normal. Alto-falante de 3 volts. É a frequência aí que vocês estão vendo. Versão sem fio. Configuração de suporte, não sei o quê. Alcance do rádio, 10 metros, tá? Então tá, vamos lá. Vamos ver se presta ou não. Aqui no controle, tem um botão de ON, que já tá ligada, e OFF, né? Vamos ver se funciona. Desligou. Pra ligar é aqui no ON. Aí, ó, liga. Aqui no meu celular, eu vou baixar aqui, vou ligar o Bluetooth. Ó. Liguei. Deixa eu ver aqui. Ó, aparear novo dispositivo. Vamos ver aqui. Isso aqui é a minha televisão. Apareceu ele aqui, ó. Y, J, B, T, não sei o quê, tá? É esse aqui. Vamos clicar nele. Vamos parear. Fez um barulho aqui. Vamos ver a potência, vamos ver a potência dessa caixa de som. E já pareou, ó. Conectado. Então tá. Tá, agora eu vou tirar aqui. Vamos botar uma música aqui no YouTube. Vamos ver como é que vai ser. Ó. Tá indo, hein, gente? Funcionou. Bem bacana. Ó. Olha, funcionando, gente. Vamos aumentar aqui. Essa vez ele escondeu você pra acabar com a minha vida. Gente, olha, eu vou ter que tocar só um pouquinho, porque senão, né, não posso por causa dos direitos autorais. Eu vou tentar usar aqui o controle ao invés de ficar usando aquilo ali, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui se vai passar a música. Ó, passou, gente. Ó. Gente, não é que funciona bem mesmo? Muito bacana. Vamos botar um pausa. Olha, gente, cada coisa que eu consigo fazer com esse controle eu fico maravilhada, né? Porque eu acho que nunca funciona esse controle, que é muito baratinho. Mas tá funcionando de boa, gente, ó. Agora eu vou botar aqui pra voltar. Vamos ver. Vamos voltar, filho. Volta aí. Calma aí. Eu acho que primeiro tá só funcionando, tá, gente? Deixa eu botar aqui pra funcionar, então. Foi. Vamos voltar. Será que tem que mirar pra cá? Ah, tem que mirar pra cá. Vamos lá. Funciona, gente. Tem que achar a posição certa. Tá? Bom. Parei. Parei. Agora vamos ver as luzes. Olha. Mudou, gente. Aqui. Vamos botar aqui preto. Vamos ver. Aí, eu apertei o preto e foi pro azul. Mas tudo bem. Tá, vamos apertar o vermelho. Não sei. Será que eu tô vendo direito, mas vermelho foi pra roxo? Ou será que... Não sei. De repente, a minha vista aqui não tá muito boa. Ah, tem que tá aberto o celular, tá, gente? Senão, não vai. Ó. Tá vendo? Que legal. Já ia falar que tava ruim. Doidinha pra falar que o negócio não presta. Ó. Tá funcionando, gente. Ó. Que bacana. Mas tem que tá aberto aqui, ó. Porque a gente tá conectado pelo bluetooth. Vamos botar um play aqui. Agora, eu quero aumentar o volume. Vamos ver onde é... O que que é esmult? Deixa eu ver o que que é esmult. Apertei o esmult. O esmult, ele vai mudando a cor devagarzinho aí, sozinho. Tá vendo? Vai mudando as cores, ó. Tá? Agora, vamos apertar aqui esse fade. Vamos lá. Vamos ver o que que é fade. Bom, apertei o fade aí. E ele tá mudando mais rápido. Tá vendo? O esmult é mais devagar e o fade é mais rápido. Agora, esse aqui é o que? Strobe. Strobe, que eu não sei o que que é. Vamos clicar aqui. Ó, muda. Legal, gente. Ó, bem bacana. Tô gostando. Vamos ver esse flash. Pra funcionar, ele vai pro vermelho primeiro, tá, gente? Ó. Ó o flash. Muito legal. Vamos ver o W. O que que é o W? Vai, W. Ah, o W é branco. É a luz branca que fica parada no branco. Vamos ver esse aqui. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, não. Esse aqui são as cores mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui também muda, ó. Não muda nada. Mudou pro azul. Ah, são só as cores mesmo, ó. Vermelho. Tá, são só as cores. Vamos ver aqui essa florzinha aqui. O que que é essa flor? Calma aí. Ah, pra funcionar tem que tá aberto aqui. Eu acho que tem que tá ligado aí, né? Vamos lá. Acho que tá tremendo alguma coisa. Vamos apertar. Tá vendo? Reparem que tá um pouco, ó. Muda. E se eu apertar, fica diferente, tá? Vou deixar no azul pra ver. Agora eu vou apertar aqui. Tá vendo? Muda um pouco. Não sei. Não senti muita diferença, não. Ó. Tá vendo? Bom, beleza. Aqui você desliga. Aqui tá ligada, né? Então, aqui você desliga. Agora eu vou desconectar do Bluetooth, porque eu quero ver se ela funciona sem o Bluetooth também. Ah, o volume, gente. Vamos botar aqui pra gente ver o volume, como é que é. Calma aí. Vamos botar uma outra música aqui. Vamos. Esse é o máximo. 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 Meio por acaso conhecer alguém, mas não. Tá bom, gente. Não tá ruim, não, tá? Dá pra ouvir legal. Aqui também tem o volume, ó. Tá aqui no controle, ó. Vamos botar pra baixo. Ó. Se pressionar, vai, ó. Viu? Bom. Bom, gente. Gostei. Funcionando. Chegou direitinho. De boa, tá? Agora eu vou desconectar aqui do Bluetooth, só pra gente ver se eu vou conseguir, se eu vou conseguir mexer na lâmpada. Já desconectei ela aqui. Beleza. Vou ligar ela aqui. Vamos tentar. Ah, tem que dar pra mexer, né, gente? Dá. Dá pra mexer se você não tiver conectado no Bluetooth, tá? Dá pra mexer de boa. É. Você tem que mirar, acho que pra cá, pra trás, tá, gente? Ó. Tá? Vamos ver o vermelhão aí. Acho que aqui muda a intensidade. Aqui bota pro branco. Gente, gostei. Aprovado. Tá bom? Vale a pena comprar. Até porque é um negócio barato. Você tá lá na cozinha lavando uma louça, você bota essa musiquinha aqui pra tocar no bocal de luz. E pronto. Pode ser numa extensão. Não precisa nem se eu botar no bocal da lâmpada. Ou até mesmo no bocal da lâmpada. Você bota lá porque a luz dela é forte, ó. Não é ruim o branco dela, tá vendo? Gostei. Tá aprovado. Tá ruim não, tá? Eu não consegui parear. Eu não vejo nada para conectar. Tá vendo? Confira o dispositivo que você quer usar e certifique-se de que o Bluetooth está ativado. Tá vendo? Para configurar um novo dispositivo, acesse o seu aplicativo Alexa. Alexa, parar. Gente, olha só. Eu não consegui parear a Alexa com essa lâmpada aqui, não. Mas eu vou tentar depois com calma ver se eu consigo, tá bom? A resenha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram. O que vocês acharam. Se vocês já compraram. Se vocês não compraram. Comentem aí para a gente poder ficar sabendo. E o pessoal aqui do canal também, tá? Vou deixar o link na descrição de onde eu comprei. Foi mais ou menos uns 30 reais. Vale a pena comprar porque funciona. Às vezes você quer botar uma música da galinha pintadinha para o seu filho. Uma música bem baixinha, assim, para ficar tocando. Uma música de ninar, alguma coisa assim. E tá bom. Então, quer ouvir uma musiquinha básica. Bem, só para ter um barulhinho levezinho. Tá bom, gente. Isso aqui não é para fazer festa, não, tá? Já deixo claro que não é o som potente. Já mostrei para vocês que não é. Mas valeu a pena ter comprado. Até porque não foi caro, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha para eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!